Música Vamos lá gente, vamos conversar sobre economia e expectativa de emprego, né? Com o aumento do ICMS, novas demissões podem acontecer na capital. No centro, já tem gente bem preocupada. Nos últimos anos, o movimento no centro da capital tem sido fraco. E isso tem refletido no comércio. Por aqui, muitos lojistas já fecharam as portas. E olha que a situação pode ficar ainda pior. Isso por causa da lei que prevê um aumento do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o ICMS. Não tenho mercadorias, por exemplo, cartuchos que vêm de fora. Tenho cartuchos que já estão há 12 dias aí parados e eu não consigo tirar. E o imposto já está pago. Chega no meu e-mail, vou lá, pago e não consegue desembarassar. Porque está começando agora e está ruim, está ficando pior, né? Segundo a Câmara de Dirigentes e Logistas de Manaus, se o aumento ocorrer, as demissões serão inevitáveis. A demissão pode acontecer? Pode. Por quê? Porque quando as pessoas pedem o seu poder aquisitivo de comprar o produto mais caro, automaticamente elas vão comprar menos. E quando eles compram menos, vai acontecer que a loja vende menos e tem que reduzir custo. Silvana é uma das vendedoras e ela teme que o pior aconteça. Eu oro muito para Deus para a gente aguentar nosso trabalho, que a gente possa recuperar como que era antes, né? Mas outra coisa que tem preocupado é com o imposto do combustível. Porque o Amazonas é um dos estados que paga o ICMS mais caro do óleo diesel do Brasil. De tudo que chega em Manaus e tudo que vai para todo o interior, utiliza o óleo diesel. Toda a parte em relação à energia elétrica do interior é de óleo diesel. Então o que a gente verifica é que além de aumentar o óleo diesel, sendo o estado de maior pagamento de ICMS do óleo diesel, também aumenta o produto. Além do diesel, os combustíveis, líquidos e gasosos também terão aumento. E apesar desse aumento no ICMS, o governo do estado desonerou os produtos da cesta básica. Diminuiu a carga tributária do imposto de 18 para 4%. Uma notícia boa também é o pagamento do FGTS dos nascidos nos meses de março, abril e maio, que pode também dar uma aquecida no mercado. Esse pagamento foi antecipado para hoje. E nesse primeiro dia, o movimento foi tranquilo nas lotéricas e agências da Caixa. Muita gente chegou cedo. É que hoje começa o pagamento para o segundo grupo de nativos. Ana já sabe como vai usar o dinheiro do FGTS. Pagar as contas que estão em aberto, tipo faculdade, alguma conta de cartão, telefone. Já Carlos acredita que o dinheiro vai ajudar um pouco mais. Para a gente sacar que dá para comprar alguma coisa para amanhã fazer uma cesta melhor para a gente. Hoje, mais de duas agências da Caixa em todo o país abriram para o atendimento exclusivo aos trabalhadores. Como ainda há muitas dúvidas, a Caixa orienta os beneficiados a procurarem agências durante os mutirões ou mesmo consultarem os sites da Caixa. As consultas estão disponíveis no site da Caixa, que é o www.caixa.gov.br barra contas e nativas, onde com a sua identificação com o seu piso, o trabalhador pode verificar qual é a sua situação. E também pelo nosso 0800, que é o 0800-726-2017. Lá ele consegue identificar se ele tem a conta inativa e quando chega a data dele do calendário, essa conta vai estar disponível para saque, como é o caso agora dos trabalhadores que nasceram nos meses de março, abril e maio. Para esta segunda fase, a Caixa estima que cerca de 7 milhões e 700 trabalhadores em todo o país poderão fazer o saque das contas inativas, num montante de mais de 11 bilhões de reais. O prazo de encerramento para os saques é dia 31 de julho deste ano. Agora é uma hora e um minutinho vai virar o relógio, uma e duas, e a gente está vendo aí algumas filas ainda nas casas lotéricas, mas não é do pessoal que está sacando o FGTS, não, é de quem está pagando conta, já que sábado é aquele dia em que quem não tem tempo durante a semana vai lá pagar as contas no sábado, né? Vamos falar de um assunto polêmico agora? Vamos falar sobre uma pílula que está causando muita discussão no meio médico. O câncer é a doença que mais mata no mundo, a gente já sabe disso, né? O tratamento é agressivo e doloroso. Mas alguns pacientes já utilizam a fósforo, que são cápsulas que tratam a doença e que tem gerado muita polêmica. Apesar de pesquisas recentes atestarem a não eficiência do tratamento, muita gente ainda tem esperança na cura com a pílula. Fósforo é tanolamina sintética. Um nome um tanto complicado, mas que também pode ser simplesmente chamado de fósforo. A substância que muitos aliam à cura do câncer. O Amazonas registrou mais de 5 mil novos casos de câncer em 2016. Os tipos mais comuns em mulheres são os de colo, uterino e mama. Nos homens, os cânceres na próstata e no estômago. E o que muita gente pergunta é, será que as cápsulas de fosfoetanolamina são mesmo capazes de curar o câncer? O químico que criou a pílula conversou com o repórter Roberto Cabrinha em São Paulo e garante que a fósforo cura a doença. Ele mesmo diz ter alcançado a própria cura. O senhor, paciente de câncer, se curou com isso? Sim. Isso é um fato? Está na minha testa. É um melanoma. Curado com fosfoetanolamina. Faz mais de 10 anos. Eu vi muitas curas. Eu vi bastante. E nós estamos vendo até agora. O poder de cura dessa substância é alto? Eu acredito que sim. Quem tem a doença e já tomou a substância, afirma ter tido melhoras. Há 15 anos, Oriona trata um câncer de mama. Diz que já tomou diversos medicamentos, mas garante que com a fósforo tem se sentido bem melhor. O que ela faz é dar energia. Dá a impressão que você tomou uma, como se diz, um energético. Você não sente dor, você não sente cansaço. Você... É como se você não tivesse nada, né? Aquele remédio te dá força, te dá coragem. Ele reconhece aquela célula que é doente e trabalha em cima e mata aquela célula, que é justamente a célula cancerígena. A fosfoetanolamina sintética não é registrada na Anvisa e tem a comercialização proibida no Brasil. Mas já começou a ser testada em um laboratório em São Paulo. Essas cápsulas devem passar por três tipos de testes. O primeiro já comprovou que elas podem ser utilizadas em seres humanos. Agora, na segunda fase, são testados. Na terceira fase, essas cápsulas serão comparadas aos medicamentos utilizados hoje para o tratamento dos mais diversos tipos de câncer. Os médicos não aprovam o uso da fosfoetanolamina, por ela não ter comprovação científica da eficácia no tratamento contra o câncer. Este oncologista compara a substância a medicamentos naturais e tradicionais que, se utilizados durante a químio ou radioterapia, por exemplo, podem cortar o efeito do tratamento. Nós não temos dados científicos relacionados a essa substância que seja benéfico à saúde. É necessário todo o rito da ciência para que seja comprovada a sua eficácia ou, ao contrário, a sua negatividade no tratamento. Há quase dois anos, Carola descobriu o câncer no colo retal. Os tumores se espalharam para o fígado, pulmões e rins. Quase todas as mulheres na família dela têm a doença. E a empresária diz que só parou de sentir dores ao tomar a fosfo. Um paciente que com morfina, com tramal, com vários remédios para dores, não consegue parar de sentir dor. E aquela pila me fez esquecer de tomar remédios para dores. Então, eu abandonei todos aqueles medicamentos para dores. Nos Estados Unidos, a substância já é comercializada como suplemento alimentar e deve ser vendida por meio da internet para os brasileiros ainda este mês. Todos que quiserem ter acesso à fosfoetalonamina vão conseguir, porque essa compra é direta com o laboratório nos Estados Unidos e fica mais fácil das pessoas terem acesso. A polêmica sobre a fosfoetanolamina divide opiniões de quem acredita fielmente na ciência e de quem tem a esperança de cura do câncer, mesmo sem comprovação científica. Um mês 7. Vamos passear rapidinho ali no Facebook, dar uma olhadinha, que está ligado conosco ao vivo pelo Facebook também. Quero mandar um beijo para o Ismael Moraes. Boa tarde, Ismael. Elonilda Souza, boa tarde. E tem gente ligada conosco aqui em Boa Vista, Roraima. Boa tarde. A Ceara Ujo, boa tarde. Um beijo também para a Andria Freitas. Olha só, gente. A gente vai trazer daqui a pouquinho, depois do intervalo, Amazonense é referência mundial em fisiculturismo. É já, já.